Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo da série das munições da Gamo e hoje nós vamos falar aqui do Gamo Lidl, tá? É caro pra burro esse chumbo aqui, tá? Chumbo PBA, aqueles chumbos leves de alta velocidade, a ponta dele é latonada, eu imagino que seja um projeto de latão, tá? Com uma saia plástica, ó, um projeto de latão na ponta com uma saia plástica de, ó, uma saiazinha plástica bem, muito, 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 muito leve, tá? É um bom chumbo? Cara, excelente chumbo, se você não viu no canal ainda lá, dá uma olhada no teste que a gente fez na porta do carro, atirando na porta de carro, foi o único que realmente perfurou o chumbo PBA, tá? Até me surpreendeu porque eu achei que poderia ser mais leve, assim, que ele não perfuraria, tá? O que o fabricante fala dele? Que ele dá mais acurácia, que ele é mais preciso. Controvérsias, tá? Disparei com ele e eu não vi muito isso, não. Apesar do agrupamento dele ser bom, eu achei que tinha outros chumbos muito mais baratos que ele, que dava algum momento melhor até, tá? Mas, lembrando que lá no teste da porta, você dá uma olhada no canal lá, o teste da porta, ele foi o único que perfurou, então depende do objetivo que você quer, tá? Ele é um chumbo pra caça, lembrando que no Brasil é proibido, a caça é proibida e é sacanagem atirar em passarinho, tá? Então não faça isso, tá? Ele é um chumbo de 0.3, não é nem chumbo, né? É uma saia plástica, mas enfim. Ele é uma munição de 0.36 gramas, 5.55 gramas, ele é um chumbo, ele é uma munição extremamente leve, tá? Muito leve mesmo e dura. Então ela tem alta velocidade e um poder de impacto razoavelmente grande por causa dessa ponta aqui, tá? Aqui, ó, o agrupamento dela, ó, tá? Foram seis disparos, tá? Ó, o agrupamento, eu achei ele muito aberto em comparação com os outros, tá? Se a gente for comparar, só bater com o padrão, comparar com o MET, ó, o MET tem um agrupamento até melhor, tá? Que custa R$28,00, foi melhor do que esse aqui, que custa, sei lá, R$100,00 quase a latinha. Tem latinha até mais cara que isso, uma bica de caro, tá? Até porque são só R$100,00 aqui, né? O gambo MET tem R$250,00. Gambo Litton, aqui, ó, entrada, fez um bom impacto de entrada. E é esse aqui, ó, preto lá no fundo. Vou botar aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Enfim, para o objetivo de alvo, eu não acho que vale a pena não, ele é um chumbo muito caro para você ficar tirando em alvo de papel, se você quer perfurar coisa, fazer teste e tal, aí legal, vale a pena, lembrando que caça proibida, só vem 100, então o preço dele diluído por chumbo é caro, mas isso aí não é a particularidade desse aqui, todo chumbo PBA é caro mesmo. Tá? Fica mais um vídeo dessa série, não sei em que tempo você tá vendo esse vídeo, mas se tiver outros vídeos no canal, lá no canal tem a playlist dos vídeos com vídeos de review da Gamo, tá? Então tem um monte de vídeo lá, volta lá e assiste os outros vídeos, deixa o joinha pra nós, curte o vídeo, isso ajuda bastante até a incentivar a gente a produzir mais vídeos, que dá um certo trabalho fazer isso aqui, tá? Aí é caro e dá um certo trabalho de fazer, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, quando tiver os próximos vídeos você vai ser notificado, beleza? Um abraço e até o próximo.